Leo tem uma moto cinquentinha. Ele pensa em vendê-la para brincar o carnaval. Assim como todos os moradores de Toritama, Leo quer passar o carnaval perto do mar. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. É um filme que quer refletir sobre o trabalho, sobre a vida e sobre o tempo. O que é que a gente faz com o tempo das nossas vidas? Inicialmente, o filme começou a ser um filme sobre o trabalho, sobre a questão do trabalho autônomo nessa cidade, nessa pequena cidade do Agreste, mas, pouco a pouco, comecei a fazer uma reflexão sobre o tempo. Qual é o tempo do trabalho? Qual é o tempo da festa? Por que o tempo do trabalho demora tanto a passar e por que o tempo da festa passa tão rápido? A gente trabalha para viver ou vive para trabalhar? Uma cidade de 40 mil habitantes corresponde a 20% de todos os dias nacional. Um dia eu estava passando por Toritama, um lugar que eu não visitava fazia muitos anos. Minha família é do Agreste. O Agreste é o lugar da minha memória afetiva. Eu passei por Toritama e viam aqueles autodons imensos. E aí o motorista que estava me levando me falou, você sabe que nessa cidade, chega no Carnaval, algumas pessoas vendem tudo que tem e que não tem para passar o Carnaval na praia? E eu achei aquele fato muito curioso, interessante e incompreensível. Tem alguma época do ano que vocês tiram feras alguma coisa ou não? É só no Carnaval e final de ano. Tu já passou um Carnaval aqui? Muito já. E o que é que tu sentiu? Eu? Tristezas, né? Jeans pra gente era um sinal libertário nos anos 60, 70, o movimento hippie. E agora a gente chega em Toritama e vê aquela população inteira trabalhando, trabalhando, trabalhando para produzir o jeans. O negócio é você trabalhar mesmo, não estar conversando, não estar se empancando. É trabalhar, porque isso aqui é produção. A partir da ideia, essa falácia do neoliberalismo, de você ser autônomo, elas se auto-escravizam e começam a trabalhar 14, 16 horas e acham aquilo bacana. A ideia do filme é exatamente essa questão. O que é o trabalho? Qual o espaço que o trabalho ocupa na sua vida? Que ideia é essa de liberdade que te auto-escraviza mais? Vida louca! Vida louca!